Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Abundância Cast número 5, nossa live 5. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você ter maior retorno econômico e produzir 15 vezes mais na mesma área. Eu sou Paula Capone. Eu sou o JK da Agricultura da Abundância. E o tema de hoje é como ter mão de obra para produzir 15 vezes mais na mesma área. Então esse é um assunto bastante comentado por muitos agricultores, muitas pessoas. E vamos trazer aqui as melhores estratégias para você produzir de forma abundante. E com certeza a mão de obra é um elo fundamental para você produzir mais, ter maior retorno econômico e produzir 15 vezes mais na mesma área. Então tá, vamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje, porque a mão de obra é um tema bem recorrente no nosso meio aqui da agricultura. Então para a gente começar um projeto JK, para a gente ter um alto retorno econômico, é preciso ter mão de obra? Com certeza é preciso, porque são muitos detalhes que precisamos ter pessoas para poder executar. Por mais que tenhamos maquinários, por mais que tenhamos ferramentas que buscam a gente ter maior escalabilidade, é necessário ter mão de obra. E hoje nós vamos falar como você pode ter essa mão de obra e produzir 15 vezes mais. Certo. E por que as pessoas acham difícil encontrar mão de obra? Por que é difícil? É, primeiramente porque lidar com pessoas é um desafio, tá? Porque cada pessoa é um organismo, cada pessoa é uma pessoa, é um ser vivo, né? Tem uma individualidade, tem sua forma de ser, tá? E precisamos entender e saber como podemos lidar com diversas pessoas. E muitas vezes encontrar uma pessoa perfeita, muitas vezes as pessoas buscam, né? Encontrar uma pessoa perfeita para poder contratar. Mas não é bem por aí que a gente inicia, tá? Então é difícil porque justamente existe desafiador, né? Existem alguns pontos específicos que devemos entender para que possamos ter colaboradores no nosso empreendimento que possam auxiliar. Porque sem pessoas nós não conseguimos ter desenvolvimento no nosso sistema. Então todo o tempo a gente precisa de pessoas para poder estar dando fluidez para o nosso projeto, para o nosso empreendimento. Então existe mais de 14 milhões de pessoas sem empregos, tá? Mais de 14 milhões de pessoas sem emprego. Será que você não consegue arrumar 5, 10 dessas 14 milhões para trabalhar com você, para te auxiliar, para colaborar? E você também colaborar com a vida dela dando condições de emprego, de alimentação, de renda, tá? Então é uma... A gente começa por aí, né? Pelo ponto de vista que não é só a mão de obra, não é só um empregado, um funcionário. É um colaborador, né? Um colaborador que precisa estar ali para colaborar com o empreendimento. E o empreendimento colaborar com essa pessoa. Colaborar com condições para a vida dela, condições para a família dela, condições para que ela possa exercer da melhor forma a atividade dela, tá? Então existem alguns pontos que a gente tem que observar para a gente poder ter mão de obra e poder produzir 15 vezes mais na mesma área. Porque são coisas extremamente conectadas, tá? Por mais que você tenha uma propriedade, um empreendimento, uma escala maior, você vai precisar de mão de obra, tá? De forma mecanizada, vai precisar de mão de obra. Quem vai pilotar o trator? Quem vai carregar o trator com os adultos, com as sementes, tá? Quem vai fazer essa operação? São pessoas, tá? Então nós precisamos trazer pessoas e saber como a gente pode trazer pessoas para poder produzirmos de forma abundante e sustentável. Aqui, a quantidade de pessoas que você trabalha, a quantidade de pessoas que você tem como colaborador, vai ser o reflexo da sua produção, tá? Então a gente tem essa analogia que devemos observar que são coisas bem intrínsecas, né? Que estão relacionadas umas com as outras, tá? Então, assim, a gente vê essa questão de mão de obra, que nem você falou, não como um funcionário, mas assim, ter pessoas para compor uma equipe, né? Então, ter uma equipe ali onde você possa contar, né? Onde todos ali trabalham em conjunto. Onde cada um sabe a importância do seu serviço ali, que é o servir mesmo, aquele organismo, né? Então, realmente mudar esse olhar para a equipe, ter um treinamento específico para o método, né? Da agricultura da abundância também vai trazer toda a diferença aí desse pessoal, dessa equipe. E eu posso começar o meu plantio sem mão de obra e depois eu fazer uma contratação? Pode começar, né? Pode começar. Portanto, você tem que, primeiro, o passo é planejar exatamente, né? Porque se você não fizer esse planejamento, vai travar o seu processo, né? Porque você vai começar e aí, não, só depois que eu começar aqui que eu vou contratar uma pessoa, tá? Então, se você se propõe a fazer todos os processos da cadeia, ótimo. Inicialmente, é vantajoso, é bom, é importante você saber e estar presente em todos os elos da cadeia justamente para você poder entender todos os processos, tá? E, posteriormente, vir fazer uma contratação, tá? Mas é importante você já ter alguém que possa se auxiliar, porque o serviço da agricultura tem vários detalhes, tá? Vários detalhes. Não é só plantar, tá? Não é só plantar, não é só colher. Temos outras etapas da cadeia produtiva, do empreendimento rural que precisam ser estruturadas, tá? Principalmente a parte estratégica do seu empreendimento, principalmente a parte comercial, a parte financeira, a parte logística, tá? Do marketing. Então, tudo isso envolve condições estratégicas para que você possa atuar, tá? E aí você vai estar designando qual função? A parte estratégica do seu empreendimento ou a parte operacional que você pode ali estar treinando uma pessoa para poder te auxiliar? Porque por mais que você faça tudo, você não consegue fazer com excelência todos os erros da cadeia produtiva, tá? Porque são muitas atividades, são muitas coisas que devem ser feitas. Para você realmente ter um empreendimento rural sustentável, para você realmente ter um maior retorno econômico, tá? Então, você precisa justamente ter essa mão de obra para que você possa designar funções para outras pessoas que possam ali estar te auxiliando e você pensar, auxiliar também nesses processos de mão na massa, de pontilho e tudo mais, mas que você possa ter tempo também para executar funções que são extremamente importantes no seu empreendimento, que é a parte estratégica, planejamento, a parte econômica, você saber exatamente quando você vai contar, o que você vai conduzir, para quem você vai comercializar, tá? E se você ficar o tempo todo ali na lida, no campo, você quando chega de noite, você está exausto, você não consegue ter esse trabalho mental, de fazer conta, de pensar em alternativas, tá? Em administrar o seu empreendimento realmente, então você pode sim iniciar, tá? Mas é sempre bom já ter em vista esse processo de contratação de pessoas, de colaboradores, para que você possa dar maior fluidez para o seu empreendimento e você também conseguir exercer as funções que são necessárias para você ter maior retorno econômico, que é justamente a questão estratégica do seu empreendimento, tá? Não basta só plantar, não basta só colher, você precisa entender o seu empreendimento como uma empresa rural e você precisa estar à frente dessa empresa para que ela possa ter maior retorno econômico, tá? E dar atenção a isso, tá? Não só na parte de produção, tá? Então, pode sim iniciar sem mão de obra, mas o que eu indico seria, você pode iniciar sem mão de obra para você iniciar o processo, tá? Para você começar e aí você já buscar pessoas que possam colaborar nesse processo, tá? O quanto antes. É isso mesmo, porque eles vão ser o nosso braço direito ali, né? Então, a importância de delegar as funções, né? Que nem JK Polo, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente focar naquilo que nós somos bons, no que a gente pode dar o pontapé aí para o nosso negócio, né? Que é a parte estratégica e tudo, e delegar essas funções aí para a nossa equipe. E se eu não tiver mão de obra suficiente, o que pode acontecer lá na frente? Então, o que pode acontecer é você perder eficiência, né? Perder eficiência, por quê? Porque todos os processos precisam de pessoas, né? Precisam de pessoas. Então, se você não tem mão de obra suficiente para tocar o seu empreendimento, você vai ficar com uma falha ali, né? Por exemplo, como nós trabalhamos, um dos pilares do método de turma e abundância é a agrofloresta, tá? E a agrofloresta a gente trabalha com a estratificação e os ciclos de produção, tá? Então, por exemplo, se uma planta que está ali está atrasando o processo, por exemplo, não foi feita a colheita, não foi feito o manejo, essa influência negativa vai estar passando para as outras plantas. E aí você perde eficiência. Muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, se não tiver mão de obra suficiente, você não vai conseguir manejar. Você não vai conseguir manejar, você não vai trazer o manejo adequado necessário para que aquela cultura, para que aquele sistema possa produzir abundância, tá? Então, você vai atrasar um processo que vai ser decisivo para que você possa ter maior eficiência nos processos produtivos, tá? Você vai ter, por exemplo, um desgaste maior, porque você vai ter que acabar cobrindo essa função, tá? Essa função que tem que ser feita, tá? Então, se você não tiver mão de obra suficiente, então o que eu aconselho é o quê? Você fazer sistemas um pouco menos intensivos, tá? Que necessitem de menos mão de obra possível, mas que você tenha pelo menos a mão de obra necessária para você tocar o seu empreendimento, tá bom? Se você não tiver essa mão de obra necessária, e aí você vai perder eficiência. E aí você perde eficiência, você perde um retorno econômico, tá? Então, são coisas que são ligadas umas com as outras, tá? Então, você precisa ter eficiência para ter maior retorno econômico. Se você não tem mão de obra para poder ter essa eficiência, você não alcança esse maior retorno econômico que você almeja, tá? O seu empreendimento. Você não alcança essa produção de forma realmente abundante que você pode ter se você ter ali as pessoas, os colaboradores, para poder trabalhar todos os processos necessários para que você possa produzir de forma abundante e sustentável, tá? Desde o plantio, do manejo, do planejamento, da colheita, da aplicação dos preparados, tá? Seguir exatamente os ritmos astronômicos para a gente poder ter essa melhor influência, tá? E ter melhores condições para as nossas plantas se produzirem, tá bom? Então, você perde eficiência se você não tiver mão de obra para você tocar de forma ótima o seu empreendimento, tá? Então, é super importante a gente ter uma equipe bem estruturada para poder a gente realmente produzir de forma abundante e sustentável, tá? E vamos deixar o like de vocês aí, quem está gostando, tá? Do nosso encontro aqui, do nosso bate-papo, das nossas dicas Vamos deixar o like de vocês aí para a gente saber se realmente vocês estão gostando, né? Dessas dicas, dessas sacadas aqui E aqui é conteúdo de primeira, viu, gente? Vocês não encontram esse conteúdo em lugar nenhum Exatamente, que é conteúdo raiz aqui de quem vivenciou, de quem vivencia, né? De quem bate na lida, né? E não só quem... Que a gente vê aí muitas pessoas falando, né? Sem ter essa vivência, né? Mas aqui é o conteúdo vivenciado, experienciado, tá? E trazendo para vocês aqui as melhores formas e estratégias para você produzir de forma abundante e sustentável É isso aí Então tá, então beleza A gente sabe que precisamos de uma mão de obra Então encontramos uma pessoa Então agora vamos falar de contratação Como é que a gente faz essa contratação? Eu faço diária ou eu assino carteira? O que é que eu faço? Então, são dois lados, né? Cada um tem a sua vantagem Cada um tem a sua desvantagem, tá? Quando a gente trabalha na diária Às vezes não tem ali um compromisso, né? Um vínculo maior com aquele colaborador, tá? Então você precisa estar treinando, capacitando para que ele possa estar realizando determinada função, tá? Que tem uma continuidade ali no processo, né? Do plantio, do organismo em si Exato Então assim, as duas Tanto diária como a contratação As duas têm as suas vantagens, tá? Mas aquela pessoa que vai estar atuando de forma mais direta no seu empreendimento, tá? Que realmente precisa ter uma noção Tem uma capacitação maior Tem um direcionamento melhor Sobre os processos que existem, tá? No método de tudo da mudança Porque são várias nuances, né? Várias nuances e você precisa saber se capacitar Para você treinar o seu funcionário Para você treinar o seu colaborador E com isso requer tempo, né? Requer tempo para poder você ir ali Mostrar, falar o porquê de cada coisa Porque é tudo muito novo Para muitas pessoas, tá? Quando a gente trabalha com o método de tudo da mudança É tudo muito novo Trabalhar alta densidade de plantas Trabalhar os consórcios Trabalhar as aplicações dos preparados Os ritmos astronômicos Então não é todo mundo que entende, cara Tem um processo quanto a isso, tá? Então você precisa primeiro entender O método para você poder capacitar O seu colaborador, tá? E é importante a gente ter Essa pessoa contratada Essa pessoa fixa, tá? Seja carteira assinada Seja um contrato de prestação de serviço É bom a gente ter essa pessoa fixa Porque essa pessoa vai estar Mais profundamente ligada ao empreendimento Vai estar mais profundamente ligada Às questões do organismo como um todo Então ele vai estar sabendo ali Entrando no fluxo De todos os processos De todos os processos, né? Que precisam ser feitos, tá? Então é bom a gente ter essa contratação Pra a gente conseguir capacitar E ter esse maior compromisso Com o nosso colaborador E é bom a gente ter diárias Ter pessoas que a gente possa Estar contratando como diárias Pra poder realizar serviços Um pouco mais simples, tá? Que muitas das vezes Não precisa de tanto treinamento Por exemplo, é uma capina É uma roçagem É uma colheita, tá? Coisas mais pontuais e específicas Dependendo do período, tá? Por exemplo, na época da chuva Às vezes precisa de mais mão de obra Pra gente implementar áreas maiores Aproveitar da melhor forma chuva Então às vezes ele pode fazer Uma contratação de três meses, tá? Que contratação de três meses aí É mais simples o processo, tá? Você fazer a contratação de três meses Não caracteriza Não caracteriza Vim com empregatício, tá? Então Não precisa assinar a carteira Exatamente Pode até assinar ali com três meses Pode até assinar Tem condições ali Mas aí você não tem Essa questão de quebra de contrato Tudo mais Os dispêndios que tem com a contratação Uma outra forma de fazer Também a contratação Que é Vantajoso também É você optar Por fazer o contrato De prestação de serviço Tá? Então o funcionário Ao invés de você fichar A carteira do funcionário Você vai fazer um contrato De prestação de serviço Tá? Mas aí ele precisa Ter um CNPJ Tá? Então ele pode ser Um microempreendedor rural Ou ter um MEI, né? Microempreendedor individual Fazer um MEI Tá? Ele vai ter todas as garantias Do INSS E aí você vai poder Tá dando uma contribuição maior Pra ele também Tá? Porque existem encargos sociais Que muitas das vezes Onera bastante Pra gente fazer Fichar uma pessoa Tá? Então a gente paga Quase dois salários Pra pessoa Pra... E ele recebe um salário A gente paga quase dois Pra poder ele passar um mês ali Tá? Então esses encargos a mais Ao invés de você Tá trazendo Dando esses encargos aí Pro Estado Pro INSS Pro governo Você vai estar dando Diretamente pra ele Tá? E ali você vai conseguir Aumentar o salário dele Tá? O quanto que ele vai conseguir E ele vai continuar Tendo as vantagens Do INSS Todos os direitos Do INSS Então é uma das formas E aí o diarista O diarista também Tem umas desvantagens Por quê? Porque justamente Que ele não tem esse vínculo Né? Então você precisa Tocar ali E por ele não ter esse vínculo E pode acontecer alguma coisa E ele não vem É qualquer coisa Né? Exatamente E ele não vem Então assim como Vai de pessoa pra pessoa Tá? Vai de pessoa pra pessoa Mas é bom você Por exemplo Diário é bom também Pra você fazer testes Né? Conhecer melhor pessoas Exatamente Conhecer melhor pessoas Antes de você falar Que vai contratar Não, vamos trabalhar Com semana aqui Pega diário Isso é importante É uma dica assim De ouro mesmo Essa Você realmente Fazer o teste Né? Com as pessoas Antes de qualquer Contratação Assim, acho que um mês De teste É interessante Sabe? Uma semana Eu acho muito pouco Não tem como você Conhecer uma pessoa ali Então Em um mês também é Né? Mas em um mês Já dá pra gente Ter ali as características Né? As predisposições Se a pessoa tem proatividade Né? Se ela realmente Tá ativa ali Ou não Né? Então nesse um mês Tem como a gente Observar muita coisa E ver se a gente Realmente quer aquela pessoa Na nossa equipe Se ela realmente Está apta Para a equipe Né? De acordo também Com o nosso treinamento Que a gente vai passar Pra ela Exatamente E assim Quem Muitas das vezes A gente bate o olho Basta uma diária Muitas das vezes Basta uma diária A pessoa fazer Pra você Sentir Né? Não Esse daqui não dá Mas às vezes Tem pessoas que Precisam de um tempo maior Pra você Fazer essa validação Né? Pra você ver se realmente Essa pessoa tem capacidade E tem Conexão Tá? Com os princípios Com os valores Que você almeja Que esteja necessário Para um colaborador Estar com você Tá? Porque não basta Só a pessoa Produzir Ser bom de braço Ser bom de inchada Ser bom de capina Ser bom de fazer as coisas Se ele pensa De formas Que muitas das vezes Dão Bom de encontro As premissas Que você almeja Pro seu Empreendimento Tá? Quais são os valores Que você tem Pro seu empreendimento Tá? Então Tem essas coisas Também que a gente tem Que levar em consideração Às vezes a pessoa É muito bom de serviço Mas os valores Dessa pessoa Não Compactua Com os valores Do empreendimento Tá? Então Muitas das vezes Não dá muito certo Justamente por Por causa dos valores Por mais que a pessoa Seja bom de serviço Às vezes as pessoas Fazem coisas Outras É Agem de formas Que não são Condizentes Com os valores Do empreendimento Então com isso Ou você tenta Trabalhar Esses valores De forma clara Inicialmente Para que as pessoas Possam entender E tentar se enquadrar Tá? Ou realmente Não dá certo Tá? Então por mais que a pessoa Seja bom de braço E não tenha os valores Necessários Aí já não Não dá Não dá condições Não tem como É Porque não é só Não é só A enxada ali Que a gente precisa Né? É o conjunto Pensamento Alinhado Com o serviço Né? Então assim Vamos supor Eu comecei O meu projeto Ainda não tenho Como pagar Um salário Como que eu faço Para ter uma mão de obra? Então aí Se você começou O seu projeto E não tem condições De pagar um salário Para a pessoa O que você pode fazer? Você pode Realmente Isso Tem que vir antes Né? Antes de você começar O projeto Porque você Tá com o carro Andando ali Aí no meio Do carro andando Você fala Ah não tem gasolina Não botar no carro E aí o carro O carro vai parar No meio da estrada Porque o carro Está sem gasolina Então isso São coisas Que a gente tem Que planejar antes Tá? Planejar antes Então quanto Que eu tenho Que produzir Aqui nessa área Para que eu possa Garantir pelo menos Um colaborador Né? Um colaborador Porque às vezes Sai muito mais caro A gente ficar pagando Por diárias Eu não sei Quanto que custa A diária Aí na cidade De vocês Tá? Mas Dependendo da região Sai muito mais caro Você contratar Por diárias Do que Por É Por serviço Né? Por empreita Ou até mesmo Por contratação Tá? Então E você precisa De mão de obra Tá? Porque tudo A gente tem Que ter mão de obra Né? Para plantar Tirar a semente Da vagem Para poder plantar Já é um serviço Né? Já é algo Que demanda tempo Então Alubar Cobrir solo Juntar matéria orgânica Colher Colher Roçar Embalar Embalar Lavar Entregar Então Tudo isso É mão de obra Né? Então Você tem que fazer Isso antes Tá? E você tem que Programar Essa sua necessidade Antes de você Iniciar o seu projeto Pra que você possa Ter condições De Ter esse investimento E ter Essa contratação Tá? Porque uma pessoa Colaborando com você De forma assertiva Tá? Então você Já tem O seu projeto Vamos plantar aqui Dessa forma Esse canteiro aqui Cada talhão A gente vai plantar Em cada semana E tudo mais Você já tem Uma programação De produção Tá? Já tem uma programação De produção E aí Com essa mão de obra Você vai conseguir Fazer essa produção E conseguir Ter esse escoamento Tá? Pra você Conseguir suprir Essa necessidade Do investimento Que você precisa Ter que estar colocando No sistema Tá? Então Se não tem Mão de obra É dar um passo Pra trás Analisar O seu empreendimento Ver o que você Pode estar ajustando Ver como é que você Pode estar Ganhando mais Realmente Ver as potencialidades Da terra Do local Onde você está Implantando Quais são As maiores As melhores Características Ali, né? Exatamente Então você tem Que buscar Primeiro Ter um maior Retorno econômico Como você pode Ter esse maior Retorno econômico Pra que você Possa contratar Mais pessoas Pra que você Possa ampliar Mais seu empreendimento Tá? Então Antes mesmo De colocar a mão Na massa É planejar Pessoal Então não adianta A gente querer Colocar A carroça Na frente A carroça Na frente Do boi O boi Tem que vir Na frente Da carroça Tá? Então Se não conseguir Vai atropelar É melhor Quando o carro Se a gente Não tiver Gasolina Pra botar No carro O carro Vai parar Na estrada Então é melhor Você Pegar um carro Mais econômico Dizendo assim Saber até onde Você tem Possibilidade De combustível Exatamente Então muitas vezes Eu vejo as pessoas Querendo começar Com um empreendimento Grande E aí chega Na metade Para Porque não tem Pernas Pra poder Caminhar O restante Porque demanda Tudo vai demandar De acordo com o tamanho Tudo mais Vai demandar Então é melhor Você começar Com um projeto Menor Tudo é energia Aquilo que a gente volta Exatamente Quanto maior for Mais energia Você vai precisar Mais Dispende Investimento Você vai precisar Menor ali Não vai precisar De tanto Então você pode Ir crescendo Exato Então é melhor Exatamente isso É melhor você ter Um carro mais econômico E que 10 litros De gasolina Deve pra você chegar Na sua meta final Do que você pegar Um carro Que não é tão econômico Que Com 10 litros Ele vai só Até a metade Do caminho E aí o que adianta Ter esse carro E aí você parar Na metade do caminho Você vai empurrar O carro Pra chegar lá Então começar menor Se você não tem Onde obra Começar menor Com a capacidade Que você tem Tá E sempre Tá ligado Com o processo De comercialização Isso aí é fundamental Tá Porque você precisa Ter retorno econômico Pra você ter Mais pessoas Pra você ampliar Mais o seu sistema Ampliar mais O seu empreendimento Porque tudo depende De pessoas Tudo depende De pessoas E não dá pra Dividir aqui O JK Em dois Dividir a Paulinha Aqui em dois Sair multiplicando E tendo pessoas Pra poder Colaborar com a gente Tá E realmente não tem 48 horas num dia Pra poder fazer Tudo Dar conta de tudo Tá Então se a gente quer Ter qualidade de vida Se a gente quer Ter um retorno econômico A gente precisa ter Pessoas Principalmente pessoas Pra poder estar Fazendo Né Esses processos Mais operacionais Que demandam Muito tempo Tá Então é fundamental A gente ter pessoas Pra poder auxiliar Justamente Nesses pontos Como que a gente Pode ter mão de obra Pra gente produzir 15 vezes mais Na mesma área É Então A gente já Falou um pouquinho Aqui né Como a gente pode ter Mão de obra Tá Então o primeiro passo É a gente Mensurar Tá Fazer essa mensuração Da capacidade Do nosso projeto Capacidade Do nosso investimento Pra gente Avançar De acordo Com a estrutura Que nós temos Quando somos Tá E não querer Avançar Além do passo Tá Então dá o passo Apenas o passo Que você consegue Altingir Tá Então Muitas vezes A gente quer chegar Logo Ah Eu quero produzir Abundância Mas em pequenos espaços Você já produz Abundância Tá Então é melhor você Começar pequeno E ir crescendo Tá E com isso Você Tendo condições De ter maior retorno econômico E ir contratando mais pessoas Tá Então a grande questão é essa Você planejar Pra que você possa ter condições De assertivas De ter retorno econômico E tendo esse retorno econômico Você vai contratar Pessoas E colaboradores Pra estar te auxiliando No seu empreendimento Então como que eu faço A seleção aí De quem vai trabalhar comigo Depois disso tudo Né Então Como selecionar O seu colaborador A primeira coisa É Você saber o perfil Tá Que você queira Que você quer trabalhar Né A pessoa que precisa trabalhar comigo Precisa ter qual perfil Tá Então você vem listando O perfil Que você quer Pra determinada função Tá E antes mesmo disso Tá Antes mesmo disso É ter É Os valores Bem definidos Qual a missão Do empreendimento Quais são os valores Desse empreendimento Porque se você Não tem isso bem definido Como é que você vai passar Esses valores Para o seu Colaborador Tá Se você não tem bem definido O que que você faz Quais são os seus princípios Né Qual é a cultura Da sua empresa Exatamente Então se você não tem bem definido Isso Como é que você vai Buscar isso Para outros Para os colaboradores Tá Então Outra Eu te coloco uma caixinha Aqui antes Né Desses stories Ou dessa live Uma caixinha Fazendo algumas perguntas Referentes à live de hoje Tá E aí a dificuldade Era Contratar pessoas Qualificadas Né Contratar pessoas Qualificadas E com Com comprometimento Né Então Como a gente Contrata pessoas Qualificadas E com comprometimento Então a qualificação É muito relativo Tá Muito relativo Porque Você precisa saber Aquilo que Você busca O seu colaborador Tá Então Como a gente trabalha Com meta Então não é todo mundo Que tem Essa capacitação Tá Não é todo mundo Que tem essa capacitação Então É mais fácil Você trazer Uma pessoa Tá Que tenha Condições Físicas Mentais Psicológicas E você Se incapacitar Essa pessoa Do que você Buscar Só vou começar Quando eu tiver Alguém Incapacitado Tá Então Não existe Tá Então por exemplo Você vê as grandes Empresas As grandes instituições Ninguém Tem treinamento Específico Tem treinamento Específico Tá Pra lidar De acordo Com o que Aquele Aquela Indústria Aquela função Precisa Tá Então você vê Todas as grandes Empresas aí É lógico Que dependendo Da atividade Você tem que ter Alguns pré-requisitos Tá Que são os pré-requisitos Que você vai colocar Quando você for Fazer a contratação Tá Respeito É Gostar de trabalhar Na roça No campo Né E aí Distinguir aí Quais são As tarefas Né Desse colaborador Então vai ser Só pra colheita Vai ser só pro campo Vai ser para Auxiliar Na parte De logístico Fazer transporte Na contabilidade Então qual é A área Tá E aí você primeiro Tem que ter Bem É Bem específico A noção real Do seu empreendimento Tá O que No seu empreendimento Você Quais são os seus valores Quais são as suas missões Tá Pra que você possa Encaixar E falar assim Ó Nossas missões Nossos valores Nossos horários São esses aqui Tá A gente precisa de uma pessoa Com esse perfil Que goste de trabalhar no campo Que Seja coletivo Exatamente E aí você faz Essa seleção Tá Faça um teste Primeiro Tá Um teste De uma semana Ou então às vezes Nem fala que está contratando Já contrata diária Pra poder saber Tá E aí ao longo do tempo A pessoa vai É Demonstrando aquilo que é Tá Agora quando você vai contratar Isso acontece Já aconteceu várias vezes Com a gente É Quando você vai contratar Passa uma semana Pra gente fazer um teste Na primeira semana É excelente É Excelente trabalhador Na primeira semana Não beleza Ótimo Contratou Na outra semana Já Já desce Tá Então Estava esperando a contratação Contratou aí Ele pronto Voltou pro comodismo Digamos assim Por isso que eu acho Que uma semana Ainda é pouco Pra gente avaliar aí Pra fazer uma contratação Tá É Ainda mais aí Com todos encargos Trabalhistas E tudo Né Então A partir do momento Que a gente faz a contratação Né A gente sabe Que tem Todo um trâmite ali Então Por isso Que um mês Eu acredito Que um mês De teste É o ideal Pra gente saber Se aquela pessoa Realmente É Tem o perfil Para trabalhar Na nossa equipe Pra gente fazer Uma contratação Ali Né Então Aí a partir disso A gente seleciona Tá Seleciona as pessoas Que vão Poder trabalhar E aí Tem uma questão Também Que a gente Não falou Que também é importante Porque Muitas das vezes Contratar Beleza Às vezes é uma etapa Mas tem outro processo Da pessoa ficar Né Então Às vezes aparece Quando a gente tá falando A gente tem emprego Vai contratar Aparece um monte De pessoas Né E aí Ao longo do processo As pessoas Arrumam desculpas Né E saem fora Né Então assim A gente já passou Por várias situações E Em um mês Girou Quatro Cinco funcionários Tá Na Do posto Tá Então Mas também Quando chegou A última Foi a pessoa Exatamente Então a gente tem Esse processo De selecionar Tá Então se você Bateu E viu que Essa pessoa Não serve Cara Não continua Não continua Porque aí Ela vai estar Prejudicando O seu empreendimento Vai estar ocupando Ali O lugar De uma pessoa Apta Para aquele lugar Né Então E é preciso Liberar espaço Para que o novo Chegue Então se a pessoa Ficar ali Ali Você Ah mas é porque É difícil Ah porque eu não encontro Primeira coisa Mudar o pensamento Gente Tem que mudar Esse pensamento De que é difícil Que eu não encontro Porque quanto mais Você pensa que é difícil Mais difícil fica Não é verdade Então assim Vamos mudar Esse pensamento É fácil É fácil Eu vou encontrar Uma pessoa Eu encontro Uma pessoa Apta Para o carro Que eu preciso Aqui E vou encontrar E vou encontrar Assim Ser positivo É importante A gente pensar positivo Porque realmente É o que a gente atrai Querendo ou não É E aí É o que a gente faz Se eu ficar com uma pessoa Ali Que não está apta Ela está ocupando Um lugar ali Ela está ocupando Um lugar de uma pessoa Que realmente Está apta Então A gente libera espaço A gente fica Nós mesmos Ficamos Muito tempo Fazendo serviço Ali Vários serviços Mas A gente liberou espaço Para que outra pessoa Pudesse vir E até que chegou Essa pessoa Então E chega Então é só Ter esse pensamento De que vai chegar E liberar o espaço E você mentalizar Quais são as características Da pessoa Que você quer Pensa nisso Porque você atrai Essa pessoa Exatamente E é Muito disso Do pensamento Então se a gente ficar Com o pensamento limitado De É difícil Não dá E aí por exemplo A pessoa Está ali Às vezes Só pelo salário E aí Você quer Realmente Uma pessoa Que vai estar Auxiliando Ali no processo Só por conta De dinheiro Então Tem que Buscar relações De forma Mais harmoniosas Entre os colaboradores Entre os Contratados Os empregados Tá bom Então assim Não é só Ali uma máquina Funcionária Que tem que estar Ali no sol 24 horas Por dia Fazer tudo Que você mandar Então você tem que Para a pessoa Realmente ficar Ela tem que se conectar Com esses valores Que você prega Que você almeja Que seu empreendimento Está ali E se a pessoa Está ali só Por conta Do salário Final do mês Aí não serve Por quê? Porque dá Cinco Dá Dependendo do horário Dá cinco e meia Acabou o serviço Finalizar as oito horas Assim que meia Bota o motor no relógio Ali e acabou Ele já fica Circulando E tudo mais Acabou Porque ele está ali Só por dinheiro Então se o seu contratado Está ali só por dinheiro Então não serve Não serve Porque nós trabalhamos Muito além Do que o dinheiro Então os valores Qual a energia Que essa pessoa Está trazendo ali Para as plantas Para o canteiro Na hora da colheita Então isso influencia Diretamente Diretamente na qualidade Da sua produção Na qualidade do seu produto Então se a pessoa Está ali na marra Então o plantio ali A planta sente na hora Sente na hora Sente na hora Então buscar trabalhar Qualidade para o seu colaborador Para que ele possa Ter condições De permanecer No seu empreendimento Porque tem Esse tempo De adaptação Tem esse tempo De capacitação Que você vai estar Fazendo ali E se você Se essa pessoa Não ficar Todo aquele tempo De capacitação Que você teve Tá? Três, quatro, um ano Dois anos Foi em mão Aí o próximo Vai ter que fazer Outro processo De capacitação Tá? Então sai muito Mais oneroso Você Ter que Demitir o funcionário E contratar outro Porque tem Todas as questões Dos encargos Tá? E tem a questão Também De você Ter tempo Para capacitar Uma nova pessoa E ter todo Esse processo De Adaptação Tá? Então é importante A gente fazer Uma boa seleção E dar condições Para que esse Colaborador Permaneça No empreendimento Tá? Então dar condições Para que ele possa Aumentar o seu carro Aumentar O seu retorno Tá? Dar condições Que ele possa ser Valorizado No serviço dele Tá? Então nem sempre O que garante Um colaborador Permanecer na equipe É o salário Tá? É a valorização É a valorização Que ele tem O pertencimento Que ele tem Tá? A importância Que ele sabe Que ele tem ali Naquele organismo Tá? A importância Que ele tem Para que aquilo ali Tudo possa funcionar Então tudo isso A gente tem que observar Para que O nosso colaborador Possa Se comprometer Com isso Tá? Então a gente Tem que buscar Condições Para que O colaborador Possa se capacitar E para que O colaborador Possa ter Comprometimento Com o empreendimento Não é algo Que a gente vai trazer ali Um robozinho Ah, quais as funções Que eu quero? Comprometimento Qualificação Planalando Clica ali E sai ali um robozinho Para poder ajudar a gente Não é assim que funciona Tá? Então primeiramente A pessoa quer Quer trabalhar Beleza Quer trabalhar na roça Gosta de trabalhar na roça Gosta de fazer isso Gosta de fazer aquilo Então beleza Então aqui assim Assim e assim Nós trabalhamos dessa forma Tá bom para você? Tá ótimo Então faz a experiência E aí você vai avaliando isso Vendo se ele realmente Tem capacidade de continuar Se não tiver Então já vai procurando outros Tá? Quando fizer o processo de seleção Já cadastra todo mundo Tá? Tem empresas também Que são especializadas Em RH Então você pode também De acordo com a sua capacidade De acordo com o tamanho Do seu empreendimento Você pode contratar Uma empresa especializada Em recursos humanos Para te auxiliar Naquilo que você quer Tá? Porque a chave De qualquer empreendimento São pessoas Qualquer empreendimento São pessoas Então precisamos de pessoas Para poder alcançar mais pessoas Tá? Então Você ter um empreendimento Com maior escala Então contrate um RH Contrate uma equipe especializada Para te auxiliar Nesse processo Tá? Então quanto mais Nós termos Pessoas especializadas Nas diversas áreas Do nosso empreendimento Mais abundante Vai ser o nosso sistema Maior retorno econômico Nós vamos ter Porque cada etapa É fundamental Para a gente compor Todo o organismo De produção Tá? E não só a parte Ali Técnica de produção De plantio Mas também Todo o empreendimento Como um todo Tá? Então se temos Pessoas qualificadas Especializadas Em cada elo Da cadeia produtiva Nosso empreendimento Tem capacidade De crescer mais E produzir 15 vezes Mais na mesma área Então se você tem Condições de contratar Um RH Para te auxiliar Contrate Porque aí você vai ter Uma contratação Mais efetiva Ah, mas eu vou pagar 2, 3, 4, 10 mil reais Para a empresa Para auxiliar Aqui no processo De seleção Mas você vai ganhar Em resultado Você vai ganhar Em resultado Ganhando em resultado Selecionando uma pessoa De maior qualidade Que realmente Tenha capacidade De estar no empreendimento Você vai ter Você vai ter O resultado melhor No final Você vai ter Paz Vai ter paz Espírito Paz de espírito Que isso aí é melhor De tudo Você vai ter tempo Para fazer as coisas Você vai ter mais efetividade Na sua produção Então Só de não ter que pedir demissão Assinar a demissão Do funcionário Já reduz Um contratempo gigante Que aí tem Por exemplo O aviso prévio Então a pessoa Fica um mês Um mês Com aviso prévio Já sabe Que já vai sair Já fica um mês De aviso prévio Só em romano Só em bromano Então é um mês De desgaste Que você tem Dependendo do funcionário Dependendo do colaborador Não estou falando Generalizando todos Mas Acontece muito Então se assinou ali O aviso prévio É um mês Que a pessoa Vai estar trabalhando Sabendo que Vai sair E aí Nesse mês Aí é Você paga caro Pode estragar Um equipamento Então muitas pessoas Carregam ainda Relações Afetivas Não muito boas O JK Me Demitiu Então eu vou quebrar Aqui a roçadeira Vou quebrar a motosserra Aqui Eu quero ver Entendeu Então as pessoas Muitas pessoas Fazem isso Isso acontece Já aconteceu com a gente Então a gente está Passando aqui para vocês Não passarem por isso E vocês conseguirem Alcançar logo Mais rapidamente O maior retorno econômico Produzido de valor Abundante e sustentável Então são vários detalhezinhos Que quando você encaixa todos Você consegue realmente Ter um empreendimento Abundante e sustentável Realmente ter maior retorno econômico Produzido de 15 vezes mais Na mesma área Mas tudo isso Tem que estar Tudo afiadinho Tem que estar tudo afiadinho Desde o campo Desde o planejamento Antes do campo Desde o planejamento Da parte estratégica Do empreendimento A organização Sobre os plantios A parte técnica do campo A parte posterior Do empreendimento De logística Escoamento Então todo empreendimento Tem que ter Está bem afiado Para você realmente Ter um empreendimento Abundante e sustentável É isso aí Então qual a principal dica Que você deixa Para a gente Para produzir Para ter mão de obra E produzir 15 vezes mais Na mesma área A principal dica É dar o passo De acordo com a sua passada Então Mensurar É mensurar Calcular É calcular Quanto que você pode Estar colaborando E quanto que esse colaborador Pode estar Retornando Para você De forma Em produção De forma Em textas Enfim Então a dica É o que Você Buscar ter pessoas Mesmo que você Ainda esteja No início Buscar ter pessoas Para que possam Te auxiliar Nesse processo Tá bom Para que você possa Ter tempo De correr atrás De mercado Correr atrás Da Fazer a parte Econômica Do seu empreendimento As planilhas Financeiras Poder escoar isso E você ter maior Retorno econômico Tá Trabalhando Também As questões Dos valores Da empresa Os valores Do empreendimento Para que você possa Selecionar Da melhor forma Essa pessoa E realmente conseguir Produzir 15 vezes mais Na mesma área Então primeiro planeja Para depois Executar Tá E aí De acordo com o seu planejamento Você vai dar o passo De acordo com o que você Dá conta Tá E aí com isso Você vai conseguir Contratar Pessoas E aí com o retorno Desse empreendimento Você vai conseguindo Ampliar E cada vez mais Produzindo mais Cada vez mais Produzindo de forma Abundante e sustentável Tá Porque Como meta Que produz a mudança Você consegue Produzir a mudança Em qualquer espaço Tá Independentemente Do seu sistema A gente consegue Produzir 15 vezes mais Na mesma área Tá Então é só Ter Esse processo De organização Planejamento Tá Entender A fundo O método Para que você Possa aplicar E ter Um maior retorno econômico Para que você possa Aplicar E ter uma vida Abundante e sustentável Para que você possa Aplicar E ter 15 vezes mais A produção Na mesma área Maravilha É isso aí Gente Esse foi o tema De hoje Como ter Mão de obra Aí Né Difícil Arrumar Pessoa Com interesse Mesmo Mas eu Mas não é possível Exatamente Não é possível É difícil Tá E a primeira coisa É tirar essa palavra Não é difícil É desafiador Tá Então É tirar essa palavra Para poder ficar Mais fácil Né Em um ano Que estou na chá Para só conseguir Um para o prazer Diário Com essas características Então Aí no caso Você precisa Estar melhorando Tá Melhorando as condições Tá Então Muitas vezes Por exemplo É Se na região O salário Está 1.500 De um funcionário Você quer pagar Mil reais Você não vai achar Você não vai achar Então É trazer condições Para que seja Viável também Para a pessoa Tá A gente não quer um escravo A gente quer um colaborador Tá Então Entender isso Que é As pessoas acham Que é só Pagar o dinheiro ali E está tudo certo Tá Então A gente precisa De um colaborador Então A gente precisa Que essa pessoa Colabore com o empreendimento E nós Como contratantes Colaborar Com a vida Dessa pessoa Para que essa pessoa possa ser uma pessoa melhor Para que essa pessoa possa ser uma pessoa feliz Para que essa pessoa Para que essa pessoa Para que essa pessoa possa sentir Valorizada Naquilo que faz Tá Então E ter condições financeiras De estar suprindo Com as necessidades delas Tá Então A gente parte também daí Então Então Não vê só Não vê só o seu lado De patrão Só o seu lado De colaborador Mas vê o lado Do seu Do seu funcionário Do seu colaborador O que que ele Aumeja Como você pode estar Auxiliando ele Também Para ele crescer Tá E é isso Todo mundo crescer junto Não adianta a gente Querer explorar Vou pagar aqui Uma merreca E tudo mais Tá Eu estou começando E tudo mais É Passo por passo Tá É planejar E pagar um salário justo De acordo com O salário Da região Tá Então Igual falando assim Ah O senhor Contratei Achei uma pessoa Para poder fazer Mas quanto é que você está Oferecendo O que que você está Oferecendo para essa pessoa Em contrapartida Tá Será que é Vantajoso para ela Tá Então a gente parte Desse ponto aí também Interessante também Trabalhar com metas Né Mas aí vai depender Da sua cultura A cultura aí Do seu empreendimento Seus princípios Né Porque Trabalhar com metas E resultados Também traz Maior motivação Para o colaborador Né Dependendo da meta Lá que você Predispor para ele Lá Fazendo um mês Né Então tem algo ali Em troca Né Nessa Nessa Contrapartida Né Então por exemplo A meta é fazer Tantos canteiros Por semana Por mês Então se a pessoa Bateu essa meta Ela vai ter Um X a mais A meta é Enfim Botar a meta Para a pessoa E se a pessoa Atingir Mas que seja Uma meta É alcançável Também Então as pessoas Falam assim Faz mil canteiros Em um dia Né Não tem como Não tem como Pessoal fazer mil canteiros É humanamente impossível É humanamente impossível Então assim Metas que são alcançáveis Por exemplo A porcentagem Sobre a produção Então Tantos por cento Vai para a equipe De produção Sobre esse talhão Aqui Se alcançar essa meta Tá Então Toda a equipe E é É importante a gente Trabalhar com metas Pessoais E metas da equipe Tá E metas da equipe Porque aí Traz Um auxiliar o outro Exatamente Traz essa questão Da equipe Do todo Da importância Do todos Então se eu já terminei Minha parte Tá Eu não vou ajudar o outro Não vou ajudar o outro Já fez Já vou ganhar aqui O meu bônus Pronto Tá Então tá aqui Tá ok E não é esse o pensamento Que a gente quer Né Porque a natureza Trabalha Em conjunto Então um está sempre Ajudando o outro Então é isso que a gente Também quer para a nossa equipe Um sempre ajudando o outro E esse é importante A importância De todos auxiliares Em equipe Como anda a área De técnico agrícola Então tem Demanda Tem muita Tem muita demanda Para a contratação Tá Então Você precisa diferenciar Né Precisa ter um diferencial Porque técnico agrícola Todo ano Tem várias pessoas Formadas Técnico agrícola Tá Tem várias pessoas Formadas Gestão agronegócio Tá Então tem vários amigos meus Que estão todo mundo Desempregado Tem pessoas fazendo Uber Né Assim não que Que não seja É porque saiu da Exatamente Não que não seja importante A gente ter Uber A gente é grato Por todos os Uber Que a gente pega E tudo mais Para esse serviço Que é prestado Tá Mas a pessoa formou Gestão agronegócio Almejou Ter um cargo profissional E hoje faz outras coisas Porque Todas vezes não tem Essa Persistência Essa persistência E não tem essa qualificação Porque é mais um Ali no meio do bolo Então assim Você tem que saber O que você pode diferenciar O técnico agrícola Perguntou aí Como é que está a área De técnico agrícola Você precisa se diferenciar No meio de todos os técnico agrícola O que você diferencia Dos técnicos agrícolas Que formaram a sua turma Qual o seu diferencial Então comece daí O seu diferencial Da sua turma O seu diferencial Do seu Do Do seu estado E aí você vai ter Ter o diferencial Para você Ter a A A visibilidade Porque se você For só mais um Não compensa Para quem vai contratar Tá Principalmente Quando a gente busca Um nível profissional Um pouco mais elevado O técnico agrícola Você pode ter tanto Um gerente Uma De uma De uma Grande empresa Tá Como também Pode Fazer o seu próprio Empreendimento Ah eu tenho a terra Do meu Do meu tio Tenho a terra Do meu avô Eu vou arrendar A terra ali Eu tenho conhecimento Tá Então eu posso produzir Tá Então É isso É se qualificar Para que você possa Ou você mesmo Ser o seu próprio Patrão Você mesmo Ter o seu próprio Dependimento Ou se qualificar Para você se destacar No mercado de trabalho E ter maior visibilidade Para quem está Com o Platão Então beleza Pessoal Encerrando aqui Então o nosso Encontro de hoje Falando como você pode Produzir 15 Termo de obra Para produzir 15 vezes mais Na mesma área É um assunto assim Extremamente importante Para quem quer empreender Na agricultura Para quem realmente Quer ter maior retorno econômico É preciso ter mão de obra Para que a gente possa Buscar crescer Nosso empreendimento Cada vez mais Tá Então não adianta A gente querer Tocar o barco sozinho Tá Precisa ter pessoas Tá E pessoas É a grande É a grande chave Para qualquer empreendimento Tá Temos que ter pessoas Para poder Movimentar Essa produção Tá bom Então Independentemente Com o tamanho Da sua escala Seja pequena Seja larga escala Pessoas são fundamentais Para a gente Alcançar Mais pessoas Para a gente levar Nosso alimento Para mais pessoas O que é uma missão Tá É uma missão Você está alimentando Mais pessoas Tá Então É uma missão Você está levando Esse alimento De qualidade Para mais pessoas Quanto mais alimento Você produz Mais pessoas Você vai estar dando Condições De se alimentar De forma saudável De forma Orgânica Tá Realmente Trazendo essa saúde Através do alimento Tá Então não é só Produzir abundância Por produzir Por ter maior História econômica É produzir abundância Para poder levar Essa abundância Essa abundância Em forma de alimento Para a vida De outras pessoas Tá Então Então a pessoa Está lá na cidade Lá Já não basta O tanto de poluição O tanto de Estresse Que tem na cidade A pessoa ainda vai comer Um alimento Todo cheio de veneno Você não Você vai conseguir Você com a sua missão Levar o alimento Mais saudável Para a pessoa Para que a pessoa Possa Despertar E com isso Também tem uma vida melhor Então Não é só Produzir abundância É levar Essa abundância Em forma de alimentos Para mais famílias Para que mais famílias Tenham mais saúde É isso aí gente E mudar aí Esse pensamento Em relação A contratação De mão de obra Então Não vamos falar Que é difícil Vamos falar Que é fácil Já colocar aí Essas palavras Que você quer E começar A atrair Essa pessoa Para te auxiliar Na sua produção Para você ter Maior retorno econômico E produzir 15 vezes mais Na mesma área Foi um prazer imenso Estar aqui com vocês Agradecemos o tempo De vocês Por estarem aqui Conosco também Exatamente Parabenizamos Vocês por estar aqui Aprendendo mais Querendo dar mais Esse passo Para você produzir Também de uma abundância Estentável